E agora vamos ao comentário de cultura com César Jobb. O Instituto de Arte Contemporânea IAC está apresentando desde ontem no MUBA, Museu da Escola de Belas Artes de São Paulo, uma amostra sobre o concretismo de Judite Lawande, focada em sua obra dos anos 50. São mais de uma centena de trabalhos escolhidos pelo curador Celso Fioravante em 22 coleções públicas e privadas do Rio e São Paulo. Vão desde cadernos de rascunho a desenhos rigorosos, xilogravuras e pinturas. O interessante é que Judite formou-se na Escola de Belas Artes, que ocupava então o prédio onde hoje está a Pinacoteca do Estado. Desde 1952, depois de uma amostra no Museu de Arte Moderna, ela ficou conhecida como a Dama do Concretismo, um grupo artístico essencialmente masculino. Na OCA, no Ibirapuera, será aberta amanhã a exposição Reverta. Nela, 20 artistas usam materiais reciclados do lixo para criar obras de arte. A curadoria é de Márcio de Belian e Paulo Mendel. Entre os artistas participantes estão as craques Jacques Lerner e Lenora de Barros. Na música erudita, o regente francês Stéphane Deneuve assume o comando da OSESP por duas semanas. Hoje e amanhã, na Sala São Paulo, o programa contará com a Sinfonia Fantástica de Berliotes e trilhas sonoras de filmes, como Contatos Imediatos, composta por John Williams e Um Corpo que Cai, criada por Bernard Herrmann. E dois destaques na música popular. Será inaugurada amanhã, no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, a Ocupação Ivone Lara, dedicada à vida e obra da sambista que, com mais de 90 anos, ainda segue presente na história musical do país. São centenas de imagens, vídeos, músicas, figurinos, cavaquinhos e outros instrumentos que documentam a trajetória da artista. Também amanhã, no Citibank Hall, quem se apresenta é o multitalentoso Zé Cabaleiro e o show Chão de Giz, cantando músicas de Zé Ramalho. Boa noite.